Agora vamos começar com a fabricação. E olha só na transparência da luz. Esse curso possa fazer diferença na sua vida, possa dar um âmbito na sua carreira, possa mudar o seu cenário do seu trabalho e levar para sua cliente um trabalho novo, um método novo, onde vai fazer total diferença na vida dela. Lembrando você que o curso está nas suas mãos, então qualquer dúvida que você tenha, qualquer dificuldade que venha aparecer no momento do seu trabalho, da sua fabricação, você pode pausá-lo, voltá-lo qualquer hora que você quiser. Sem contar também que todas as quarta-feiras tem um alofado, onde você pode tirar suas dúvidas e ali esclarecer também opiniões, nos dar opiniões, tá? Então pode contar conosco que estamos aqui para te ajudar no que precisa. Todo o material você pode também pedir a reposição dele através dos nossos televendos.